É É Passa-se o tempo e Ele não muda Ele nunca foi e sempre continua Sendo mesmo Deus de tempos outroras É Ele é o motivo da nossa existência Ele é a causa, é a evidência É absoluto em tudo o que faz Ele O seu trono é posto acima do sol Eu dependo Dele como um girassol Depende da luz Que brilha de dia Ele Sabe a dor que está agora te afligindo Tem visto as flechas que tem te atendido E se levantou para te socorrer Ele é Ele é o princípio de todas as coisas É É o prometido que ama sua noiva É o rei perfeito em quem eu tenho fé Vou ao fim do mundo se Ele quiser Ele é o cheiro da melhor essência Ele é minha vida, minha dependência Ele é a minha força que me põe de pé Ele é Jesus de Nazaré Ele é o seu trono é posto acima do sol Eu dependo Eu dependo Dele como um girassol Depende da luz Que brilha de dia Ele Ele Sabe a dor que está agora te afligindo Tem visto as flechas que tem te atingido E se levantou para te socorrer Ele é Ele é o princípio de todas as coisas É o prometido que ama sua noiva É o rei perfeito em quem eu tenho fé Vou ao fim do mundo se Ele quiser Ele é Ele é o cheiro da melhor essência Ele é minha vida, minha dependência Ele é minha força que me põe de pé Ele é Jesus de Nazaré Ele é o canto da mais bela voz O Cristo coroado que morreu por nós O poema divino escrito por Deus Ele é Ele é a fonte de água viva que eu põe o céu Ele é o que doutor pra minha cura Em meu DNA tem sua assinatura A estrela que me guia é dele a luz Ele é Jesus É Jesus É Jesus Ele é Ele é o princípio de todas as coisas É o prometido que ama sua noiva É o rei perfeito em quem eu tenho fé Eu vou ao fim do mundo se Ele quiser Ele é o cheiro da melhor essência Ele é minha vida, minha dependência Ele é minha força que me põe de pé Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Amém